E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Samuel Cadastro trazendo para vocês mais um vídeo de PES no Playstation 2. E hoje vamos falar um pouco sobre o PES 2014, que no caso foi o último lançado de forma oficial para o Playstation 2, nosso console, que hoje infelizmente não tem mais jogo novo de forma oficial. Ainda creio que um dia isso possa acontecer, a Konami do nada virá aí querer lançar um PES, um Remaster, nem que seja para o novo console, mas desse jeito aí, essa engine do PS2 que seria muito legal. Bom, primeiramente eu gostaria de falar sobre as trilhas sonoras, né galera? As trilhas sonoras já eram muito limitadas e bem ruins. No PES 2013 estava mostrando que a Decaí, né? Estava usando muito a trilha sonora original, do Castlevania, entre outros jogos antigos, até o Contra antigo, né? No Mega Drive eles usavam a trilha sonora do PES, embora a trilha sonora do PES de 2013 seja muito boa, né? Mas mano, olha só, essas músicas aqui do PES 2014 que horrível, mano. Praticamente não tem nenhuma, tipo, pop e tal, essas coisas, já começa muito ruim, né? Um PES muito limitado, né? Como eu já disse pra vocês, muitas vezes aqui em vídeo, o PES 2014 é o, não o pior, mas ele é o que tem menos coisas, sabe? Ele parece que foi o máximo do que a Konami queria tirar pra fazer uma versão final do jogo, né? Tá aí, temos o Carnaval de Paris, são músicas que tem realmente direitos autorais, né? Tem autoria e tal, que é do Dario de É o Bicho. E isso aí também para todos os futebols, tem três músicas licenciadas só, cara. Mesmo assim são músicas de torcida, entendeu? Não tem nada a ver com a playlist tradicional que a Konami costumava trazer pro jogo, pra franquia PES, né? Isso aqui do nick pra baixo é tudo trilha sonora própria, né? Da Konami. Inclusive, tem uma aqui que toca na final, não, não é aqui não, no PES 2011, que tocava na final do jogo comemorativo, né? Sinceramente, eu não entendo o porquê da Konami não ter licenciado músicas para o PES 2014. Acho que nem na nova geração teve também música licenciada, né? Inclusive, o PES 2014, pra nova geração, é considerado o pior, né, cara? Muita gente tá fazendo vídeo de pior PES da história, né? E foi o PES 2014, muita gente aí falando que ele é o pior, né? Galera, muita gente também acha que o PES 2013 foi o último oficial pra PS2, porque muita gente não sabe que esse PES aqui 2014 só foi lançado na Europa, tá? Por isso que ele só tem a versão em que tem a língua e o idioma espanhol, português e portugão, né? Não foi lançado aqui pra América, nem pro Japão. Só foi lançado lá fora, na Europa, beleza? Por isso que ele só tem essa versão portuguesa e espanhola. Eu acho que esse PES aqui é o que teve menos times também, né? Tinha os outros PES, né? Outras ligas B aqui, tinha muito mais times. Muito mais não, mas tinham mais times, né? Preenchendo essa lacuna aqui. Outras ligas B, né? Não tem mais no PES 2014. Não tem mais. E os estádios, cara? Muito limitados também, né? Não tinha nenhum. Quase os estádios genéricos eram poucos. Eu não sei se o Camp Nou e o Santiago Bernabéu estavam licenciados na nova geração, mas no PES 2013 só tinha Santiago Bernabéu e aqui não tem nenhum dos dois, cara. É incrível como eles fizeram, mano, pra passar raiva mesmo, tá ligado? É o que parece, é o que parece. Eu vou fazer uma gameplay aqui de fundo, enquanto a gente vai falar um pouco sobre esse PES, né? Eu peguei o Napoli e vou usar esse uniforme que eu acho muito legal, né? Esse uniforme verde, que é o uniforme secundário, né? Enquanto a gente vai fazendo uma gameplay, a gente vai falar um pouco sobre o jogo, né? E olha só, aqui os estádios, 17 estádios apenas, né? Se não me engano, para 2013 eu tive 25 ou 26, se não me engano. E nos comentários, quem lembrar. Olha só, alguns estádios só licenciados, é claro que são repetidos. Eu não ligo de ser repetido. O importante é a quantidade, né? Mais uma vez aí, a Konami dando um miguezinho, falando que é engine que não suportava, sendo que muita gente hoje em dia faz patch aí, um estádio não serve com mais de 100 estádios, né? Num jogo só. O que é uma coisa incrível, acho que nem na nova geração tem isso. Aí vem falar que é engine que não suportava, né? Vamos fingir que a gente acredita, assim, né, Konami? Olha só, caímos aí no Trafford, né? O estádio que era bem legal. O Manchester United também foi o único time a ser licenciado, e desde o PES 2011... Acho que foi desde 2011, né? E no PES 2010 tinha o Liverpool também. Aí no PES 2011, para cá, só o Manchester... Posso ter enganado também, mas eu acho que é só o Manchester United, o único time inglês licenciado do 2011 ao 2014, né? A gameplay, a gente não pode falar muita coisa, já que a gameplay foi a mesma coisa desde o PES 2008 para cá, né? O que eles alteraram do PES 2008? Para a frente foi... A verdade foi... Como é que pode falar? Esse uniforme dos jogadores que foram atualizando com o tempo... Inclusive, eu vou falar sobre isso, né? Num vídeo de curiosidade... Que a Konami acompanhou muito bem essa questão de uniforme de jogadores, que na época era muito mais largo que hoje, né? A Konami acompanhou muito bem isso. Na época era muito mais largo, né? E hoje em dia, os uniformes dos jogadores são um pouco mais justos. E a Konami acompanhou muito bem isso. Vamos lá, e o Guaí. Na época o Guaí era bom no PES. Nossa, o driblo... Ele tomou um pênalti bonito ali. Nossa, não acredito que eu deixei o Guraquil, mas... Passar. Lá vem ele. Mamentou balaço. Que isso? Não conseguiu passar. Gol! A máquina. Isso é o Seusuke? Não, o Gokan... Nossa, zagueiro, mano. Que isso, hein? O Goku, mano. E tá aí? 1x0 pros caras. Embora vocês não achem, mas o Galatasaray aqui no PES 2014 é bem forte, né? Não que ele não seja forte de verdade, mas comparado ao time grande, eles batem de frente muito. Com muita facilidade. Eu uso bastante o Galatasaray no PES 2014, inclusive pra jogar Copa contra o meu irmão. Ó o Drogba. Drogba que tinha um equilíbrio enorme também, 95 de equilíbrio aqui nesse jogo. E tá aí. Drogba. 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 2x0 pra máquina. Que isso? Tomou no sacode? Mas o que é isso? Boa, garoto. Isso aí, isso aí. Eu resolvi o jogo na calma, concentrar aqui. Fazer uma boa gameplay também, né? Eu não sei também, não lembro das seleções no PES 2013, mas... Aqui tem muita seleção que não tá licenciada, inclusive jogadores, né? Se fosse só uniforme, tudo bem, mas cara... Muito bizarro, cara. Tipo, seleção, mano. Seleção não precisa de licença pra não botar o nome de jogadores, né? Eu acho que não, velho. Posso ter errado, mas... O que é isso, cara? A máquina joga muito esquisito mesmo, estudo. A seleção da Eslováquia, a seleção mexicana... Nossa, muita seleção, velho. Não dá nem pra contar no dedo. Ó, o Itini de cabeça, a mojuleira. Seleção também hondurenha, não tá licenciada. Mano, sei lá, não dá nem pra contar no dedo o tanto de seleção que não tá... Mano, a Holanda, seleção da Holanda. Nenhum jogadores, tá ligado? Os uniformes dá até pra entender, porque tem que pedir licença pra Nike e tal. A Konami não se dá muito bem com a Nike. Dá mais bem com a Adidas e tal. É, então dá pra entender isso. Depende da liga também, as ligas. Tem liga que tu tem que pegar licença com o time. Outros precisam pegar licença com a própria liga mesmo, né? Assim como no Brasileirão. Eu acho que no Brasileirão tu pega licença com a liga, né? Já na Alemanha é diferente. Na Bundesliga eu tenho que pegar licença por time, né? Justamente por causa daquela FIFA Pro lá. Além de pegar licença com o time, tem que pegar licença com os jogadores também, né? Que é, cara, é questão contratual muito chato mesmo, desse jogo muito chato. Além de prejudicar, os caras que estão fazendo o jogo prejudicam quem tá jogando também, né? Gostariam de uma gameplay bem da hora. E não pode ver por causa desse negócio de licença, esse bagulho chato. Todo pessoal quer ganhar dinheiro em cima, né? Até na diversão dos outros. Boa jogada, boa jogada. Esse pega aqui foi o que eu mais joguei, o que mais trouxe pro canal também, né? Foram 20 episódios do Monster Lato, Master League. Foram duas Master League que eu fiz aqui. Esse peste é um peste bom, cara. É um peste bom. Até por ser oficial, vale a pena jogar assim, cara. Mas ele é limitadíssimo, né? Não podemos esquecer desse detalhe. Ele é muito, muito, muito limitado comparado aos outros. Eu falei sobre isso, né? Num vídeo de curiosidade. Que nesse peste aqui eles não falam no nome de jogadores da Libertadores, né? Nem dos jogadores originais da Master League. Já perde a vida, né? Na Libertadores. Nem um jogador que não me falava, o narrador se narra lance, não narra nome de jogador nenhum. Que é chato demais, né? Até porque foi vendido na Europa, a gente pode entender isso em parte. O pessoal da Europa não deve jogar Libertadores, né? Como se é 3x1 ou outro joga, mas... Nem todo mundo joga. Então podemos meio que generalizar essa parte. Mas mesmo assim, cara. Ainda não deixa ele de ser um peste limitadíssimo, né? Mas no mais é isso, galera. Eu queria mostrar uma gameplay e falar... Um pouco, né? Sobre o PES 2014. Eu trouxe vários pés aqui no canal. Acho que eu nunca falei sobre... O PES 2014, né? Foi a primeira vez. Fazendo um vídeo separado só pra isso. Mais ou menos uma review aí. E muita gente acha que o PES 2013 também é o último, né? Mas na verdade, o último é o PES 2014, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu likezinho. Lembrando que eu criei um canal novo. Vou até deixar aqui na descrição o meu novo canal. Canal secundário. Lá vai rolar gameplays de... Qualquer jogo que não seja futebol, né? Porque não dá pra colocar aqui no canal. Então, pra não misturar as coisas. Eu fiz um canal diferente, beleza? Então, espero que vocês curtam lá. Se inscreva se você vai ficar. Se você vai acompanhar, não se inscreva. Se você não for acompanhar, beleza? Só se inscreve mesmo se você for acompanhar. E é isso. É nóis. Tamo junto. Valeu, falou. E até a próxima. Tamo junto.